Então tá, então explica essa foto celular Calou, porque a língua tem culpa, travou O que você não muda, sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho É o LB, no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É o LB, no toque do som No toque do som Calor, porque a língua tem culpa Acabou, porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho É o LB, no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí na asa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Que cê gosta tanto de voar Pega suas coisas aí pra dar Hoje cê dorme qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala É o LB no toque do som No toque do som No toque do som